Boa noite, eu sou o Bruno Assami, diretor aqui da Unibis Cultural. Para os que estão hoje pela primeira vez, esse programa História Contada, ele nasceu justamente quando nós inauguramos o Centro Cultural Unibis Cultural, há três anos atrás, tentando uma aproximação sobre a questão da memória, que o arquivo histórico, então, ainda arquivo histórico, estava se resvalecendo e nós entendíamos que era importante e trazemos essa memória viva como parte da nossa programação. Então, criamos esse programa, convidamos a jornalista querida Mona Dorf, que está conosco desde o início, e hoje o que resulta é que nós temos a cada mês um encontro com pessoas, protagonistas da nossa cidade, que trabalham em narrativas múltiplas nos mais diversos setores, do empresariado, a economia, a gastronomia, as artes, as arquiteturas, enfim, todos esses protagonistas que têm na sua origem o judaísmo e que trabalham dentro dessa proposição com a cidade. Então, para nós é bastante proveitoso esse trabalho, a gente tem, depois disso, esse documento, esse registro, encaminhado agora para o Museu Judaico, e isso faz parte, então, do arquivo histórico. Isso é um ponto. O outro ponto é o que nós, como Unibis Cultural, temos aqui como propósito, que está alinhado, como vocês viram, dentro de uma organização mãe, que é a Unibis, onde a questão cultural nasce quando nós definimos que era uma estratégia para o século XXI, temos uma atividade permanente na cidade de São Paulo como uma interlocução com a cidade na área de cultura. Se a Unibis já tem seus 103 anos numa robustez em quatro grandes eixos do desenvolvimento humano, saúde, educação, moradia e geração de rendas, havia uma perspectiva nova de nascer, que era a questão da democratização da cultura. Tive o privilégio de ser convidado por essa organização centenária para conceber e implantar essa iniciativa. Hoje nós trabalhamos com 30 áreas de conhecimento, são 13 áreas da economia criativa, 17 das ODSs da ONU, ou seja, o desenvolvimento humano social do século XXI está dentro da nossa agenda e do nosso desenvolvimento de conteúdos. Temos aqui 1.500 organizações que atuam dentro dessa geração de conteúdos e com isso conseguimos realizar mais de 2.000 eventos ao longo do ano. Então, essa é a nossa proposição, entre debates, palestras, espetáculos, exposições, as narrativas de causas e propósitos e as narrativas artísticas e poéticas estão permanentemente dentro da nossa atividade. Aproveitando o encontro aqui, não podia deixar de mencionar duas grandes exposições que nós vamos ter. A primeira, que já está quase há um ano, Diálogo com o Tempo, que trata sobre a questão da longevidade, sobre o envelhecimento, que vai até o final do ano. Então, são mais de 20 monitores acima de 70 anos de idade que vão dialogar com vocês a questão e as perspectivas sobre a longevidade. É uma experiência bastante sensível e fico aqui o convite. Ele é gratuito, é só um agendamento pelo site. E a outra exposição, que inaugura aqui agora quinta-feira, com bastante expectativa por nós, são os 50 anos da história da mídia no Brasil, onde o Boni e o Tomás Soto Correia são os curadores. E a gente inaugura quinta-feira e vamos até fevereiro do ano que vem. Enfim, então essas são as proposições cotidianas que a gente traz aqui para vocês. E a gente tenta sempre garantir isso de uma forma gratuita. Queria agradecer imensamente a minha querida amiga jornalista, Monadov, por ter aceitado esse desafio e por ter, às vezes, sempre pessoas tão especiais. Mas hoje, em especial, eu queria somente dizer uma coisa. É que é incrível o folder... Você vê, eu não assisti o espetáculo, eu sei que esse assunto virá, mas não posso deixar de mencionar, que quando a gente fala de amor, de memória, e vê uma foto da Viviane ali dentro do folder, já convence o drama, a dor desses temas que vão ser discutidos hoje. Então, queria agradecer imensamente a oportunidade de não poder deixar de dizer isso também. Obrigado, Mona, mais uma vez. A casa é sua. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. É um grande prazer sempre apresentar o História Contada. O Bruno sempre faz uma introdução generosa. Eu tive vários convidados nos últimos três anos e a Viviane estava na minha lista, sim, desde o início. Eu preciso agradecer a irmã dela, não sei se ela está aqui ou não. A mãe está aqui. Andréia? Está aqui? Não, Andréia, acho que não consegui vir. Obrigada, Mona. Prazer. Muito grande estar aqui. E sejam vocês todos muito bem-vindos. Eu estou vendo um monte de gente nova, que eu não conheço, e também estou vendo pessoas que costumam vir aqui assistir aos Histórias Contadas. A gente precisa sempre variar de entrevistado. Eu já fiz médico, já fiz arquiteto, já fiz gente que entende de gastronomia, a Rita Lobo. Mas atriz eu nunca tinha feito nenhuma. Que honra! Viviane era a minha primeira analista, a Tuna Dweck era a segunda. E realmente muito legal ter você. Que bom que você aceitou o convite. Viviane, a gente vai falar de muita coisa. História contada normalmente traça a trajetória da pessoa e da família, dos pais e dos filhos, como é que a pessoa passa os valores culturais, a tradição. Viviane, ontem faleceu o Jacob Ginsberg, o editor da Perspectiva, um homem de teatro também, que nos deu uma grande entrevista. Aos 95 anos, ele faleceu com 97, e ele falou muito aqui também de teatro. Pela editora Perspectiva, ele traduziu muita gente legal que nunca tinha sido traduzida no Brasil, como a Ana Arendt, todos os textos russos dos dramaturgos. E ele gostava muito de teatro, o Ides é um homem que veio da Pessarabia e acompanhou, ele falou, por exemplo, da chegada das polacas aqui no Brasil. E essa entrevista está no YouTube, como todas as outras entrevistas do História Contada, que já tem três anos. Como o Bruno disse, é um projeto que está desde o início da abertura dessa casa, três anos atrás. É um projeto já tradicional, que me deixa muito feliz. E a Viviane está em cartaz com uma peça de teatro maravilhosa, Amor Profano, que acabou de estrear no dia 15, quando a gente tentou conversar, ela falou, Mona, estou muito ocupada, não sei o quê, e aí eu fui assistir a peça, a peça é maravilhosa, a gente vai começar falando disso, depois a gente vai para os seus diversos papéis, porque ela já entrevistou, ela já interpretou vilãs, agora uma religiosa, nessa peça, mais prostitutas, qual é o trabalho que você faz como atriz para desenvolver o personagem. E, como eu falei, a tradição da família, a gente tem aqui a mãe dela como representante, que também pode fazer perguntas, também pode acrescentar. E a pequena homenagem ao Jacob, Viviane, é que ele disse na entrevista, eu estava revendo um pouco a entrevista dele, e ele disse que o teatro, para a esquerda, de um modo geral, o teatro, o índice, era um ato político, um ato de contestação e um ato de afirmação da cultura judaica, da cultura política, independente do conteúdo. E é muito interessante porque, na peça que a Viviane faz, O Amor Profano, ela interpreta uma judia religiosa ortodoxa que se reencontra com um ex-marido que partiu para uma vida mais laica, mais secular, e tem uns embates do relacionamento e da fé. Vamos começar contando, não sou eu que vou contar a peça, eu queria que você falasse um pouco dessa peça, Por que do interesse da peça, do amor profano, que é um texto do israelense Mott Lerner. E se você concorda com essa frase que eu achei tão interessante, do Jacob, dizendo que não é só para a esquerda, Todo teatro é um ato político de afirmação da língua e da cultura judaica, especificamente, ele estava falando do teatro índice, mas de alguma cultura. Eu acredito muito no teatro como catarse, acho que é como elemento de transformação. Se o público entra de um jeito e sai de outro, seja o que for, acho que já foi feito, cumpriu o seu papel. Com certeza. A transformação, eu acho. E é muito legal, porque eu falei para a Viviane, eu tinha voltado de viagem, que eu estava um pouco cansada, que eu queria rever a peça por tudo que ela abordava. Ela disse, mas não é só você que voltou de viagem, Isso é muito curioso. As pessoas dizem que querem revir. Muita gente vê e fala assim, eu quero ver de novo. E a segunda vez que vão, que já foram, tem gente aqui que já viu quatro. Uau! Elas podem dar o deprimido. Pode falar mais, mas eu acho que a gente, pelo menos quando estava estudando, cada vez que se aprofundava mais, descobria outras coisas. Então, é um texto muito bonito. É uma dramaturgia bem forte, bem potente, difícil de se encontrar num texto moderno. E eu acho que é isso. Quem já foi outra vez, viu coisas que não tinha visto na primeira. E a reação do público, porque a gente, na peça, fala de um bairro pequeno, outro ortodoxo, de uma cultura muito específica. E o nosso receio era, será que vai pegar todo mundo? Será que vai abranger? A gente não queria ficar só para a colônia judaica. E eu acho que o texto foi mais potente do que a gente imaginava nesse sentido, da universalidade dele. Gente de várias religiões foram assistir, e se tocaram, e falaram de... Nossa, eu tremi naquela hora, porque eu passei exatamente por isso, eu sou espírita, meu ex-namorado era do candomblé, e eu não aceitei, e foi um momento em que eu tive que fazer uma escolha. Enfim, foi muito bonito. E a reação do público, que comenta durante a peça, eles falam, estão assistindo, mas não, mas como? Por que vai por aí? Então... E tem momentos que as pessoas riem também. Riem muito. É um drama, mas as pessoas riem. A gente imaginou, a gente achou que tinha uma piada só na peça, que ia ser um momento de respiro, e não. Lugares... E depois, hoje, eu falo assim, é claro, como é que a gente não pensou nisso? É claro que é engraçado. A Viviane diz que a peça tem três protagonistas. Ela, que é essa judia, religiosa, ortodoxa, uma mãe de família, o ex-marido, e quem é o terceiro? E Deus. É um triângulo amoroso. São os dois e Deus. E o embate entre a fé e os relacionamentos. Deus está ali. Viviane, eu queria que você lesse um trechinho aqui para a gente. Quando eu entrevisto escritores, eu peço para eles lerem o texto, porque eu sempre acho bonito a gente ver a interpretação. E a gente está com uma atriz. Então, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a peça, pela voz da Viviane. Isso aqui é um trecho até que está no programa que o Mott Lerner, que é o autor, ele mandou contando a história da peça, como que foi a história dele. Era até grande, a gente botou uma parte. E, no começo, ele fala que ele viveu na esquina de Miacharim, quando ele começou a fazer teatro, sei lá, uns 30 anos atrás, ele morou perto desse bairro ultraortodoxo que tem lá e começou a conversar com um grupo de lá. E aí convidaram ele para ir no Shabbat, na casa. Ele começou a ir, numa reza aqui, numa reza lá. Até que, no Ano Novo Judaico, que tem uma reza que fazem lá no Muro das Lamentações, chamaram ele para ir, ele tinha combinado. E ele chegou do teatro, numa tarde, aí esse grupo passou lá para chamá-lo. e ele teve um insight, assim, que, se ele fosse com eles para essa reza, ele ia virar religioso, outro ortodoxo, e ele não queria deixar a vida de escritor, de teatro. Então, ele falou que não estava se sentindo bem, não insistiram, foram embora. Na volta, passaram por lá, chamaram ele pela janela, e ele se escondeu e não respondeu, porque não queria virar outro ortodoxo naquela época. E que ele tinha uma namorada que morava com ele, e essa namorada começou a fazer a chuva, que é o retorno para a religião. E aí ela estava nesse programa e tiveram que se separar, porque não fazia mais sentido para ela estar casada, estar morando com alguém sem estar casada. E eles se separaram, nunca mais se viram, até que, 20 anos depois, eles se encontraram, por acaso, no saguão de um teatro. E ele ficou muito feliz, foi apertar a mão dela, ela não quis tocar nele, porque ela já estava, enfim, com a cabeça raspada, de peruca, já estava com um monte de filhos. E aquilo chocou muito, e aí ele começou a escrever Amor Profano. E aí ele fala que quando eu comecei a escrever Amor Profano, eu pensei que estava explorando a minha separação da mulher que amei e que desapareceu completamente da minha vida. Mas, conforme eu fui escrevendo, eu percebi que não era apenas sobre aquele incidente pessoal. Eu gradualmente descobri que eu estava escrevendo sobre duas das maiores questões que me perturbaram durante quase toda a minha vida adulta. É possível viver em um mundo sem Deus e, ainda assim, ser um ser humano bom e decente sem ele? E, por outro lado, a crença em Deus tornou o nosso mundo um lugar melhor para se viver e nossa adoração a ele nos tornou os seres humanos melhores e mais decentes? Quanto mais eu escrevia, mais eu sentia como a peça, na realidade, lidava com o meu profundo temor de que a identidade judaica secular que eu construí e apreciei durante longos e difíceis anos não era tão estável e firme quanto eu pensava. Só depois que eu terminei de escrever, eu percebi o quanto eu ainda tinha medo de que um dia, quando eu não estiver preparado, o terrível Deus irá invadir a minha vida, me agarrar pelo pescoço e rugir para mim. Ou você acredita, ou você morre. E, então, irá me arrastar pelos cabelos até uma das estivagens e me acharim. Aparentemente, meu medo de Deus nunca irá diminuir. Nosso mundo hoje é um mundo devastado por Deus. Muitos matam em seu nome e muitos morrem em seu nome. Sua voz é ouvida em todos os cantos. Ele é citado do amanhecer ao anoitecer em todas as conversas e em todos os continentes. Suas palavras são vistas em altidores, em letras gigantes, em quase todos os idiomas. Viver com propósito e sentido em tal mundo sem ceder a soberania deste Deus é uma grande vitória do espírito humano. Esse é o autor que ele escreveu. Que ele tem medo, quer dizer, ele deixou, não quis e construiu essa vida secular e que não é isso, é liberdade, tudo, e, no fundo, ainda morria de medo de Deus, que é um pouco o personagem do Marcelo Ayrod, que, aliás, está maravilhoso. Ele está ótimo, o autor que eu esqueci de mencionar. Está incrível. está incrível. E que ele que faz... Que é um escritor, não é? Que é um escritor. É um pouco, então, autobiográfico o texto. É, é um pouco, fala desse temor dele, fala do amor perdido, fala dessas coisas, acho que não é exatamente a história, mas é. Mas é interessante porque o Malt Lerner coloca essa questão da fé e da religião, mais da fé, o quanto ela está sendo hoje, movendo hoje, guerras no mundo e coisas são feitas em nome da fé e tudo mais, mas essa peça específica é sobre relacionamento humano e sobre um relacionamento de dois casais, um casal que se ama e que vai e volta. E não fica junto e os enganos, as escolhas que fizeram ao longo da vida e que determinaram, enfim, o futuro e felicidades. E as chances também para você, porque acho que em alguns momentos coloca essa questão do livre-arbítrio, que a pessoa tem a chance de recuperar essa escolha. É. Se ela fez essa escolha, se ela pode voltar atrás ou se ela reafirma essa escolha em vários momentos, é muito nítido isso na peça. É. E acho que a gente, de um modo geral, nas nossas vidas pessoais, a gente tem sempre esses momentos. Passa muito por isso. Muito legal. Todos passamos. Alguém que viu a peça ou outro espectador aqui da sala gostaria de fazer alguma pergunta nesse momento? Pois não, se apresenta, por favor. Eu sou ator também, porque eu conheço a vida. Então, assistir a peça, além de fazer a pergunta, aquele dia eu não tive o que eu estava a falar. Mas eu acho que a pessoa, a peça, isso chega muito para as pessoas, quem conhece, alguma pessoa que tem uma forte visão. Eu estou trabalhando com uma atriz, uma menina de uns 20 e poucos anos no Departamento do Passo, e ela tem uma dificuldade imensa, porque ela é muito religiosa, lidando com artistas, não é que ela foi, eu tive como é que é isso, e eu vi muito ela do personagem, eu até falei para ela, lirei para ela, poxa, vi uma peça, que era com seis cenas, claro que ela é judia, ela é evangélica, mas o que você falou, vai além da questão do judaísmo, questão religiosa, questão de Deus, que acaba separando as vezes de um mundo. E aí eu fiquei lembrando muito dela. E eu queria saber, porque eu pensei a produtora dessa peça, como você chegou a esse texto e o que te levou a interpretar um greve que você é de universidade, certo? Certo. E aí, como é que é isso? Como é que é para você também? Então, eu li esse texto, eu fui chamada para uma leitura desse texto há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a montagem acabou não acontecendo, mas o texto nunca me saiu da cabeça. E aí agora eu mudei para São Paulo, ano passado, estava um ano de férias da televisão, falei, eu quero montar esse texto, e aí levei para a Morente Forte, que é uma produtora que faz muita peça, que é uma produtora muito legal daqui de São Paulo. E na hora, sim, tivemos uma reunião, ela leu o texto e falou, que na verdade ela falou antes de ler até, e depois ela leu e se apaixonou. e aí começamos, elas produziram, eu estou sócia, mas a produção é delas. Chamei também a Fortuna, que eu sou, que faz a trilha sonora da peça, que eu era fã dela há muitos anos, amo, escuto muito, e aí falei, será que ela toparia fazer? E ela leu o texto, adorou, entrou de cabeça com a gente, fez uma música linda para a peça, que vocês viram. O que mais? A escolha desse texto, eu não sei exatamente o que ele me tocou quando eu li, porque ele passa muito não só pelo racional, eu quero passar isso, acho que o público, isso acho que tudo vem depois, pelo menos para mim. Eu não sei exatamente o quê, mas quando eu leio um texto, ele me pega ou ele não me pega, e esse me pegou. Depois eu vou estudar, depois que a gente vai montar, eu vou descobrir o porquê. Então, assim, você não... Ali, Vuman tem uma frase que é o seguinte, não tem como você passar impune por um personagem. Então, cada personagem que eu faço me transformou, me ensinou. E a Hannah também, acho que está resolvendo questões minhas, que talvez eu tinha e nem sabia que eu tinha, com relação à fé também. e aí você vai descobrindo coisas. Mas é impressionante como... Eu me emociono muito. E não é, geralmente, quando você tem um personagem, você precisa se emocionar aqui e ali. E esse texto, eu nunca li ele, nem sozinha, nunca li ele em leituras, em ensaio, todos os ensaios até hoje, todas as apresentações, sem me emocionar. Ele me emociona muito. Então, assim, no começo isso me assustou, agora eu estou curtindo, eu estou deixando ver até onde vai, como é que vai ser isso, o que ele está mexendo ali. Mas é muito gostoso, é delicioso fazer, apesar de difícil, doído, é lindo, é lindo o texto. Viviane, eu queria te perguntar como você se preparou especificamente para esse papel da Hannah, como você nunca tinha interpretado uma mulher judia, religiosa, e dar um depoimento também, que você falou que você se emociona, a Fortuna foi uma das minhas melhores amigas, se não a melhor, na minha adolescência, a gente morou juntas em Israel. Ela será, inclusive, história contada aqui, o ano que vem. E quando, eu não sabia que ela tocava, não tinha lido sobre a peça, e quando ela começa a cantar Erev Sher Shoshanim, eu fiquei com lágrimas nos olhos, e foi aniversário dela ontem, eu gravei uma mensagem, falei, quando eu vi sua voz, ele voltou tudo, porque, por exemplo, Erev Sher Shoshanim é a noite de rosas, e é no momento amoroso da peça, então, na hora que toca a voz dela, e essa música, parece que o teatro se enche de perfume de rosas, você fica numa emoção muito grande. Quando eu contei para ela, eu fiquei com lágrimas nos olhos. Essa música, por exemplo, foi a escolha dela ou sua? Olha, essa música é uma coisa, porque a gente trabalhou, quer dizer, a gente fez pesquisas, sem dúvida, de preparação, mas nos ensaios, a gente trabalhou com partitura física. Então, botava lá uma música, a gente faz uma partitura, e aí fica a partitura, os movimentos aleatórios, que você faz, como se fosse uma dança, de um pé para o outro, e aí você vai buscando coisas nessa partitura, quer dizer, física, é isso que você vai fazer e vai deixando acontecerem coisas. E era com essa música. A gente fazia com essa música. Então, assim, todos os ensaios, todos os dias, a gente fazia umas cinco partituras com esse Erev. E cada vez, era assim, a gente precisava entrar, ficar lá na presença, botava o Erev e entrava. Então, essa música em especial me emociona demais. Foi a Fortuna que escolheu, quer dizer, a gente conversou junto, falou, ela assistiu os ensaios, e ela, assim, muito dedicada, muito especial, uma pessoa, cada vez que ela ia lá, era uma presença maravilhosa, que ajudava muito a gente. E aí foi para uns lados, depois veio também o Avino Malqueno, que ela tinha, que é maravilhoso. Enfim, e foi encaixando lá na peça. Eu queria mais músicas. Acho que a peça, assim, por mim, teria muito mais músicas dela. E ela falava assim, poxa, que raiva, não dá para botar, não posso botar uma música agora, não vou tirar a peça de onde está. Mas é interessante que são duas músicas só que tocam, que é a Avino Malqueno, Nosso Pai, Nosso Rei, e a Erev, e a Erev, e a Xuxanima, A Noite de Rosas. E são duas músicas muito fortes. E elas tocam duas vezes em momentos muito interessantes. Quando você disse a gente botava a partitura e ensaiava, com a música de fundo, é isso? Com a música de fundo. O tempo todo? Não, não. Assim, antes de começar o ensaio do texto, quando a gente ia buscar, enfim, partitura física, movimentos, é um tipo de trabalho. A partitura, quando você diz, é se mexer em cena. É, se mexer em cena antes de entrar na cena mesmo. Uma coisa antes. O casamento deles, e a gente fazia a partitura, imaginando o casamento deles. Enfim, é um trabalho, uma pequena partezinha do trabalho antes de entrar, que a gente fez. E você leu outros textos, ou se informou sobre a vida judaica, religiosa? Muito, muito. O que você foi buscar? A gente tinha uma consultoria judaica com a Debbie. Então, toda hora, a Debbie fez a tradução, uma das tradutoras. E toda hora que a gente tinha alguma dúvida, era o WhatsApp direto, mandava, e ela passava, mas aliança, usa, mas ele não usa aliança? Enfim, todas essas dúvidas. E ela também contou muito de religião para a gente. Busquei filmes, vi vários filmes, que não tem tanto, que se passa em me acharim, mas o que tinha, a gente via algumas vezes. Ela me deu uma imônides, que são 613 preceitos judaicos, e que eu também li, eu falei, nossa, mas é isso, que são as mitzvot, que são as coisas que você pode fazer e as que você não pode fazer. E aí tinha, mas é um texto muito antigo, então, adultério, apedrejamento por não sei o quê, um dos pecados capitais. Eu li aquilo e falei, nossa, tem umas coisas meio óbvias, mas tem umas coisas muito fortes e outras muito atuais também, no Maimonides. O que mais? Fui num... Isso foi até curioso. Na escola, os meus filhos me chamaram, achei que era uma reunião, quando eu vi, era uma aula com o Rabino que tinha lá, o Rabino Dudu. E aí era uma hora que ele fala sobre um tema superinteressante. Eu, sem querer, acabei caindo lá e adorei. E aí consegui também várias palestras que ele deu ao longo de dois anos e ficava ouvindo essas palestras para entrar na moral judaica, o que é, o que não é, cada coisa. Os seus filhos estudam numa escola judaica? Estudam numa escola judaica. Qual escola que é? Está na Beitikov. Beitikov. O que é que aconteceu? Não, é que eu não gosto de falar, porque é questão de... Onde estudo, nunca fui te falar, não. Agora, você estava falando dessa questão de Meacharim. Para quem não conhece, é um bairro em Israel. Aliás, recentemente, eu estava lá e o guia falou assim... Ele pegou, desceu com o ônibus, com as pessoas... Você foi até lá? Eu fui. Eu tinha ido há muito tempo atrás, dentro de Jerusalém. E é um bairro, Jerusalém, é uma cidade mais religiosa em Israel do que outras cidades, do que Tel Aviv, por exemplo. Mas Meacharim é um bairro onde ele disse assim, você volta para a Polônia do século 40. Aí ele falou assim, gente, é só descer aqui e ficar olhando. E, realmente, a quantidade de pessoas religiosas muito vestidas... E foi sensacional, porque todo mundo ficou assim, parado. Ninguém sentou num café, ninguém foi comprar alguma coisa, pessoas que vão comprar livros de religião e tal. Mas ele falou assim... Aí eu pensei, falei, puxa vida, você volta para a Polônia ou para a Europa Central dos anos 40. Então, não sei se todo mundo conhecia Meacharim, porque ela falou que foi pesquisar sobre a vida de Meacharim é onde é o bairro religioso, onde se concentra os mais religiosos mesmo. É ultra, urta, ortodoxo, e, sim, cheio de regras. Então, eles vivem como há muitos anos atrás, sei lá que século ainda, e eles, por exemplo, ninguém tem televisão, não tem rádio, não tem jornal, não tem nada, não tem internet, não existe. Eles querem viver como se vivia há séculos atrás. E tem lá cartazes, a gente até coloca um filme no começo, tem cartazes para as pessoas, para turistas, para ninguém se aproximar em roupas sem ser de alto recato, e eles apedrejam se chega perto, são bem fanáticos. Se você tenta passar por aí, se joga pedra. Se joga pedra. Pode fazer nenhum trabalho, mas jogar pedra pode. A gente, ninguém levou pedra assim. A gente realmente foi... Estavam todos muito bem vestidos, de manga comprida. Não, não foi sábado, estava todo mundo bem vestido, de roupas recatadas, porque isso normalmente, não é só naquele bairro, em qualquer bairro, pessoas religiosas andam com as mangas até aqui, com as pernas cobertas, com a cabeça coberta, com a peruca. Mas legal. E vocês entraram, vocês andaram pelas ruas? A gente andou pelas ruas principais. Foi muito interessante. Eu até filmei num cruzamento, porque, principalmente, os homens que usam aqueles capotes pretos, de repente, quando tem um cruzamento, é um monte de gente com carrinho, com muitas crianças atravessando, e os meninos pequenos falando ídish, que é o hebraico, junto com o alemão, que se falava na Europa Central, que até muita gente diz que foi uma língua morta que está sendo recuperada agora, mas crianças pequenas, de oito, dez anos, em vez de eles falarem o hebraico, que se fala em Israel, eles falam ídish, que é aquela língua de 40, 50 anos atrás. Então, é realmente você voltar no tempo, é muito interessante. Todas as notícias são através de lambi-lambi, que eles colam. Então, acontece alguma coisa, as pessoas lêem pelos lambi-lambis. E até você me lembrou que eu fiz um filminho que eu ia postar, e eu acabei não ir. Na hora que eu estava filmando com o celular, uma pessoa passou e fez assim, não, não, não foi. E era nesse momento do cruzamento, porque é muito impressionante, qualquer cruzamento, várias pessoas não fazem um X numa rua, mas como eles estão todos vestidos de preto, de peruca, com muita criança, ficam a fluxo de gente, é uma cena muito forte, e é muita criança porque todos têm, sei lá, de oito a dez filhos por família, a média. É, muito... É, todos. E estudam, os maridos não trabalham, eles estudam a Torá, estudam a religião, fazem isso o dia inteiro. Vamos agora, então, mergulhar nos seus outros papéis. Bom, primeiro, antes de partirmos para isso, como você começou? Você já sentiu uma vocação para ser atriz? Você já sabia o que você ia ser quando crescesse? Desde pequenininha. Eu tenho isso daí, que eu queria ser atriz. E aí, meus pais falavam que quando eu crescesse ia passar, e eu acho que eu fui atriz de teimosia. Fui teimosa, até hoje, não sei se foi vocação ou teimosia. E aí você foi fazer o EAD, que você faz adolescente. Você já sabe o que a Vivi queria, porque eu queria ser atriz. Eu estava falando assim, e a filha, tudo bem, você vai ser atriz, mas você precisa ter uma profissão. Ah, mas atriz, você achava que era só para brincar. Era brincadeirinha. E aí você foi fazer a DEU, que tinha 15 anos? De pequena, eu fiz curso de teatro no clube, depois eu fiz com a Miriam Meller, que tinha um grupo também, e ela, assim, as primeiras leituras de texto, poesia, eu fiz com ela. Aí depois eu fiz Antunes Filho, quando eu tinha uns 16, 17. Mas não fiquei muito tempo, não cheguei a fazer nenhuma montagem. Foi duro de fazer. Eu sempre via, como repórter, eu cobri muito o ensaio do Antunes, eu sempre via ele tão rígido e tão duro, com as pessoas, os jovens atores e atrizes que começavam. Como foi a experiência? Então, lá no CPT, eram projetos. Então, eu dividi em grupos, e aí tem um diretor para cada projeto, e quando o projeto, pelo menos na época era assim, quando o projeto tomava forma, o Antunes pegava. O meu projeto que eu estava não chegou a tomar forma, então, não cheguei a ensaiar com o Antunes. Ele só entrava nas nossas aulas lá, nos ensaios, sei lá o quê, e falava coisas, às vezes, dava uma... era bem rígido, assim, falava para a gente ler uns livros, e foi legal, foi uma experiência boa, até que eu queria fazer a IAD, só que tinha que ter 18 anos, eu tinha 17, quando eu terminei a escola, aí fui prestar, aí prestei psicologia, cinema, arquitetura, um monte de coisa. E comecei a fazer arquitetura no Mackenzie, fiz cinema na FAAP, uns dois, três meses, até que me apaixonei por um israelense, inclusive, que estava com a prima de uma prima, viajando aqui, que eles, quando terminam a escola, eles fazem o exército, terminando o exército, eles trabalham um ano, dois, assim, de garçom, onde for para conseguir um dinheiro, aí conseguem esse dinheiro, e dois anos viajam, depois desses dois anos que eles vão começar a ver eu fazer faculdade, o que for. Então, eu tinha esse grupo que estava viajando esses dois anos aí, depois de fazer exército, aí me apaixonei por um, e aí eles daqui, estavam por aqui, depois foram para a Bolívia, aí eu tranquei tudo, eu já fazia, na época eu fazia uns comerciais, já tinha o meu dinheiro, aí tranquei a faculdade, falei, bom, já que eu não estou fazendo nada, vou encontrar a minha prima lá na Bolívia, e foi. Eu fui atrás lá da minha prima na Bolívia. Fui atrás dos raileiros. Até que depois eu fiz, aí eu voltei, e fiz a, prestei a EAD, fiz 18 anos, prestei a EAD, entrei, comecei a cursar EAD, aí meu pai faleceu nessa época, depois de um ano, uma coisa assim, e aí eu fiz, me chamaram para fazer um arquivo na Globo, deixei lá um arquivo, e me chamaram para fazer a primeira novela, que foi Felicidade. Eu tinha 20 anos, nenhuma experiência, tranquei a EAD, tinha um ano e meio só de EAD, tranquei, e fui lá. E eles chamaram para um teste? Então, me chamaram já para fazer, porque eu tinha deixado um arquivo, aí eu estava até viajando, voltei, e fui lá para o Rio, fiz, aí fiz mais uns testes, enfim, e comecei a fazer a novela. Mas não tinha experiência nenhuma, foi uma fase bem difícil, 20 anos, começar a morar sozinha, mudar de cidade, tinha perdido meu pai, e aí começar a lidar com fama, de repente eu era a mulher do Tony Ramos, na novela, era um personagem. Que papel que era esse que você fazia? Era a Débora. Era o da vilã? Era uma das, esse daí foi a primeira, já era bem vilã, era uma menina bem problemática, gritava, babava, queria matar não sei quem, era bem... Bem neurótica. Era bem neurótica, mas foi... E eu não tinha técnica, então era só assim, foi um trabalho bem visceral, digamos assim. E foi aprender fazendo. Foi aprender fazendo, que é onde mais se aprende. Depois eu até voltei para a EAD, mas não tinha mais o que fazer lá. Mas muito diferente, você trabalhar para a televisão em ritmo de novela do que, por exemplo, o teatro do Antunes. É outra coisa. Eu acho que televisão é o meio mais difícil de você fazer bem feito, porque na televisão tudo conspira contra o ator. O tempo, o texto rápido, às vezes até... Tudo vai contra o ator ali, para você conseguir. Então, precisa... O personagem vai de um jeito, depois está outro. Então, para você conseguir ter um personagem com começo, meio e fim, com coerência, é muito trabalho. E muda, conforme a audiência, o personagem tem uma personalidade e acaba virando outra coisa. Então, para você desenhar dentro da sua cabeça como vai ser esse personagem, esse protagonista, e depois, no meio do caminho, muda, é outra coisa. Deve ser difícil mesmo. E é tudo muito rápido. Então, é um belo, belo, belo treino de personagem, eu acho. Quantos personagens você já fez agora em TV? Você tem isso da cabeça? Parece assim, quantos gols você já fez? Como assim? Vocês não sabem? Quanto? Doze? Não, dezoito não. É, pode ser. Quinze? Quinze novelas? Ah, tá. É, não, mas... Sem participação, umas treze. Treze novelas. Vocês são aquela turminha que estava lá no teatro? Tem uma turminha aqui que sempre segue ela em tudo quanto é lugar, é grupo, né? E acompanha a vida da Viviane, é isso? Sabem mais da minha vida do que eu, né? Uau! Que legal. Já vi na peça quatro vezes, cinco vezes, e todas as peças da Viviane? As outras não. As outras não. Eu não fiz muito teatro, né, Mona? Assim, eu faço teatro a cada vários anos, assim. A televisão toma muito tempo. Filhos também, né? Filhos, sem dúvida. Mas, para fazer teatro, tem que, sim, ser uma coisa... Não tenho vontade de fazer pecinhas, sabe? De ir lá e fazer por fazer. Tem que ser uma coisa que me mova, que tenha algum mergulho diferente, um desafio forte, assim, para... Acho que para valer a pena. Falar em desafio, quais foram os papéis mais desafiadores para você? Ai, eu vou te falar que todos, viu? Porque, não sei, cada personagem, mesmo quando é mais próximo, assim, do... Sei lá, já me chamaram uma vez para fazer uma sem teto, né? Então, o Fizique de Rolho não é de uma sem teto, né? Eu falei assim, eu fazer uma sem teto, como eu vou... Como chegar lá? A própria germana. Então, assim... Mas, assim, mesmo quando são mais próximos, assim, a televisão tem isso também, né? Você faz, às vezes, uma coisa, assim, bem... Ah, fez uma perua muito legal. Aí tem uma perua numa novela, chama Viviane, entendeu? Então, você tem que fazer uma perua diferente da outra perua. Tem que fazer uma... Pelo menos, para mim, a graça, o gostoso é isso, né? É estar sempre fazendo uma coisa que eu não fiz, né? É claro. E aí acaba sempre sendo um desafio. Qual foi o papel que te deu mais prazer, então? A germana eu tive muito prazer, porque foi de uma liberdade muito grande. Como é que era a germana? A germana era uma... Era uma sem noção, completamente sem noção, feiosa e porca, nojenta. E tem isso, assim, sempre, quer dizer, você tem... Aquela que você estava irreconhecível. Essa coisa de estar bonita. Então, às vezes, está gravando 40 graus e aí começa a suar e você não pode suar, porque não fica bem você suar. Então, você está preocupada com o personagem, com o texto, com a emoção, com a direção, onde você vai sentar, onde não. o suar, não sei o quê. E a germana não tinha isso. A germana, o ângulo da câmera, o ângulo não da câmera... E a germana foi de uma liberdade muito grande, porque podia tudo. Tudo. Essa é uma personagem que podia tudo, então, não estava preocupada com o suor, não estava preocupada com ficar bonita, ao contrário, quanto mais feia, melhor. Então, era só realmente de ir lá e se divertir. Foi muito gostoso. E essa personagem, por exemplo, como é que você pesquisou para fazer o desenho do seu personagem? Então, tem isso também. Cada trabalho... Eu não tenho um método para todos os trabalhos. Cada trabalho... Primeiro que é uma época da vida diferente. Uma coisa é eu pegar um personagem aos 20 anos, que foi a felicidade. Outra coisa é pegar um personagem hoje, que eu já tenho uma experiência. mas, no caso da Germana, eu tinha 20 dias desde que me chamaram para começar a gravar. Então, era muito pouco tempo de preparação, de pesquisa. Então, foi de um mergulho muito vertical. Eu estava indo para a primeira leitura e eu falei... Fui. Era uma novela de época, de 1820. Aí, eu fui dar uma olhada nessa época, o que estava acontecendo lá e eu falei assim... Mas ela é o quê? Mas ela é uma brasileira, é uma estrangeira? Não, ela é brasileira, porque era uma novela que tinha vários personagens, tinham imigrantes, cada um tinha um sotaque diferente. Falei... Brasileira? Mas o que é uma brasileira em 1800? E aí, eu falei... Então, é uma índia, uma mestiça, uma mestiça que não deu muito certo. Então, fui fazer uma mameluca e aí fui, na caracterização, buscando. Eu já tinha feito uma índia no teatro, então, sabia que eu chegava lá. E o diretor, na hora, quando eu fui para essa primeira leitura, foi um clique que me deu, fazer a Germana Índia. E ele, na hora, aceitou. E a gente começou, assim, lá nos ensaios, vai para cá, acha uma risada, faz não sei o quê. Eu fui assim, meio quase uma... Faz uma risada engraçada. Daí, eu lembrei de uma, fui... Ah, essa é ótima, vai, vamos ficar. Aí, você vai mergulhar naquela risada. Então, foi um trabalho muito a quatro mãos, assim, eu e esse diretor, o Vinícius Coimbra. Me joguei muito na... E com a caracterização também. Com a caracterização que a gente foi achando ali também nos ensaios. Aí, fazer um negócio, então, vamos fazer ela com esse queixo. Aí, tentou. Aí, fizemos uma prótese, a prótese não ficava. Então, ia ter um negócio assim, porque o outro já tinha. Aí, ele queria uma pinta. Aí, eu... Aí, tinha que escurecer o olho. Fui botar lente, botei uma. Eu falei, não, por que eu vou botar duas? Só uma. Aí, ficou um olho claro, um olho escuro. E a gente foi buscando, assim, foi acontecendo. Uma vez, eu vi uma exposição muito interessante de figurinos do cinema naquele museu, Victoria and Albert Museum, em Londres. E, na exposição, tinha vários depoimentos de atores e atrizes de Hollywood, dizendo que quando... Principalmente o cara que fez o Caçadores da Arca Perdida, que quando eles viam o desenho do figurino e eles vestiam o figurino, aí, sim, é que o personagem entrava mesmo na pele. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando disso, porque é uma coisa que ajuda você. Então, tem alguns personagens que comigo aconteceram de dentro para fora e alguns que foram de fora para dentro. Por exemplo, Mulheres de Areia era um que eu tinha feito essa felicidade. Foi a segunda novela. E aí, eu vi, eu falei, que menininha chata, quando eu li o texto, que fica brigando com o pai, chatinha. E aí, a Marília Carneiro era figurinista, e ela falou, você tem que cortar o cabelo. Eu falei, cortar o cabelo? Não é o cabelo? Não, não sei o quê. E aí, ela botou uma coleira e tinha um sapato que ele era um pouco sextavado, assim, no salto. Então, quando eu andava, já dava um andar diferente e um figurino, assim, meio Vivian Westwood, sabe? Uma coisa bem, assim, meio punk, eu falei, opa, aí eu entendi o personagem ali no figurino. Mas muitos, muitos não. O personagem que acaba dando figurino, às vezes, é o inverso. Mas faz, sim, total. Personagem bem vestido para o personagem. Total. Quem se lembra de algum personagem marcante que ela protagonizou e gostaria de fazer alguma pergunta? Não devia ter morrido. Não devia ter morrido. O que você esperou fazer à Laura? Deixa eu tentar aí. Deixa eu tentar lembrar da Laura. A Laura não teve, assim, muitos personagens a gente tem uma inspiração, uma pessoa que eu pego e me inspiro, assim, que na hora do aperto eu vou para aquele sentimento da pessoa, sabe? Mas a Laura, eu tinha uma dificuldade com a Laura no começo, que era assim, ela falando assim, ah, Marcelo, vou com você para Angra. Ele dava, sai daqui. E ela continuava. Eu falei assim, como assim? Eu falei, bom, ela não escuta, ela não acredita no outro. Então, aí foi uma coisa, assim, dele falar, sai daqui e ela achar que ele amava. Ela acreditava que ela era, que ele amava ela. Então, tinha até uma coisa, assim, que eu imaginava o personagem. E aí o Fábio Assunção, que fazia o Marcelo, às vezes eu estava contracenando com ele e eu não olhava no olho dele, eu olhava do ladinho, quando a câmera estava em mim. e ele ficava assim, né? Por que eu olhava do ladinho? Porque eu não queria contracenar com o que ele estava fazendo, eu queria contracenar com o que eu estava imaginando dele. E ele, às vezes, foi... Era... É... Foi uma curiosidade aí da Laura, mas não sei, uma pessoa que tenha me inspirado nela, não. E, em relação aos vários papéis que você protagonizou, faz muita diferença a pessoa, o ator, com quem você está interagindo? Quem foram os grandes parceiros? Ah, foram muitos. Humberto, eu já fiz três, três novelas com Humberto. É. E a gente tem um jogo muito... Quatro? Não, é, mas três, porque a gente era par, né? A gente tinha um jogo... A gente tem um jogo muito legal, assim, Senna. Eu adoro ele, assim, como ator, eu acho ele incrível e a gente tem muito... Muito bate-bola. Ah, foram tantos, assim, acho que cada um foi de um jeito, né? Muito legal. Com o Caco também, a gente fez Páginas da Vida, fez um casal também, que foi bem legal, que acho que foi isso, que segurou nossos personagens, né? Essa parceria com o Caco Sciocla. Ah, muitos. Quem mais, gente? O Piva, Tony Ramos. O que é Tony Ramos? É maravilhoso. O Tony Ramos foram... Dois, dois, dois par romântico. É, Anjo de Minha, Anjo de Minha é uma novela que não reprisou, então não é muito conhecida, mas que eu adorei, que é essa sem teto que eu fazia, que era uma mulher super... super ingênua, super pura, né? Achar essa pureza também. Foi bem legal. E minisséries você chegou a fazer há algum ano? Nenhuma, nenhuma. Vivo pedindo para a Globo, eu quero fazer minisséries. É, porque os atores gostam de fazer minisséries, porque dá para fazer um... desempenhar, ter um... Na verdade, acho que aquela consistência do personagem dá para ser mais trabalhada. É, você já tem começo, meio e fim, né? É isso. Começo, meio e fim. Não, infelizmente, ainda não fiz nenhuma. E qual é o sonho, assim, que você gostaria de fazer? Sabe o que eu não tenho? Personagens bons que me desafiem, que me permitam ir para lugares que eu ainda não fui, mas, assim, não tem uma coisa... Ah, quero fazer tal, quero fazer isso. Eu adoraria fazer mais cinema, cinema legal, cinema... Eu ia te perguntar se você tinha feito muito cinema. Eu fiz, já fiz alguns filmes, assim, mas bem menos do que eu gostaria, assim. Acho que eu adoraria fazer mais cinema. Mas também está difícil o cinema aqui no Brasil, assim, cinema bom. Não tem tantos, né? Acaba tendo mais filme... Tem, quando é bom, é bom. Até do que peça. O ano passado, o retrasado, eu vi muita peça, mas muito monólogo, acho que até por uma questão financeira. Fica mais barato o sol, a pessoa sai... O próprio ator é o produtor, sai em busca da captação dos recursos, então, acaba sendo uma coisa mais pobre, mais limitada, né? Cansei de ver monólogo. Então, quando você vê uma peça com diálogo, com interação, com cenário, com música, que nem a sua, você festeja, assim. E filme, mal ou bem, eu não sei, a gente sempre vê ali. Ficam seis, sete, oito anos para fazer um filme, mas eles acontecem. Eu fiz alguns filmes que nunca foram para o cinema, né? Quais? Dá para falar? Fiz quase um tango, que foi o que eu fiz no Sul. Tantra, que eu nunca vi. Viva a Voz? Foi? Não foi, não. Para o cinema, não foi, não. Foi em Viva a Voz? Não, foi em uma outra apresentação, mas ficar em cartaz, deve ter ficado pouco. Dois filmes em Brasília, também, que eu fiz. O de Brasília é Malícia e Jogo da Memória não foram também para o cinema. Há alguns, geralmente, um filme, mas aí se foi. Viviane, você falou duas coisas. Você começou a trabalhar muito cedo, pelos meus cálculos, com uns 20 anos, se mudou para o Rio, que já foi um desafio de você morar em uma outra cidade, sozinha, recém saída de casa, e sem pai. Quer dizer, com um pai que você tinha recém-perdido. Quer dizer, um começo difícil, indo para um mundo todo novo e desconhecido. E como é que foi, depois, o desafio de conciliar a vida de casada e com filhos, com a profissão? Eu dei uma parada quando fui ter meus filhos. Acho que foi uma época que eu fui para os meus filhos. Estava lá na Globo, mas acho que em 11 anos eu fiz uma novela e meia. Então, pude curtir bastante eles. A maternidade, a gravidez, eu me joguei mesmo nisso. Foi lindo e foi ótimo ter parado, apesar de depois você voltar, ser mais difícil. Foi quase um recomeço quando eu voltei, depois de 10 anos. Mas, por outro lado, tinha um frescor. Se eu não tivesse parado, você já vê as pessoas mais cansadas, já fazendo mais do mesmo. E eu estava cheia de gás, porque eu tinha parado 10 anos. Aí você voltou com qual papel? Eu voltei com Páginas da Vida, depois fiquei mais alguns anos. E aí fiz tempos modernos, meia, que eu tive que sair no meio. E aí voltei em família. Em família, por exemplo, quando eu voltei para fazer a Shirley, no primeiro dia de gravação eu falei, Meu Deus, como é que faz? O que é isso? Foi difícil. Foi um nervoso, acho que mais até do que a primeira vez. E como é que foi trabalhar com o Manuel Cardo? Vocês dialogavam muito sobre os papéis? Sim. Não, engraçado. A gente é muito amigo. Eles meio que me adotaram quando eu fui para o Rio. A primeira novela, que foi Felicidade, que foi do Maneco, minha mãe foi lá e estava o Maneco, a mulher dele, a Bete. E meio que eles, assim, acho que se tinha alguma doença, ficava doente, a Bete me levava no médico. Era um pouco, era bem assim, família mesmo. Mas quando a gente trabalhava, a gente não falava muito durante a novela, durante o processo. Ele acompanhava de vez em quando as gravações? Não, não, Maneco não é muito de acompanhar, não. Tem autora até que, porque acho que é muito trabalho, você escrever um capítulo por dia não é fácil, acho que não dá muito tempo. Eles acompanham, mas quando terminaram, e a gente ainda está gravando, eles terminaram de escrever, aí no final da novela eles não acompanhavam, no comecinho só. E agora com essa crise toda, ainda tem aquela história de ator contratado, fixo do elenco, você está fixa? Eu estou ainda contratada, mas tem, acho que cada vez menos. Agora, acho que a ideia é começar a ser por obra certa. Mas eu ainda estou. Eu estou lá. Que idade têm os filhos agora? Estou com meu filho de 15 e minha filha de 13. E eles já sabem o que eles querem ser quando crescer? Então, o Dudu parece que quer ser ator, a Lara ainda não sabe o que ela quer ser, mas vamos ver. Eu deixo, não dou força não, deixo na mão dele. Porque eu acho que é uma profissão tão difícil e, se é assim, tem que ser muito por amor, é assim, dá para você fazer outra coisa? Não, não dá, então vai fazer. Se der para você fazer outra coisa, faz outra coisa. Não, acho que tem que desincentivar, só para quem realmente tem muita focação continuar. E aí você se mudou para o Rio para fazer as novelas com eles, com a família toda? Aí depois eu mudei, mudei com meus filhos para lá. Fiquei agora, dessa última vez, oito anos. Eu sempre fui assim, fiquei... Sou de São Paulo, fiquei dez anos no Rio, aí, quando eu casei, vim para São Paulo, depois fui para o Rio de novo, vim para São Paulo, fui para o Rio, agora estou de novo em São Paulo. Fiquei oito anos uma vez, sete anos outra, dez outras, nossa, já estou com oitenta. E eles estão aguentando bem esse transsetê entre as duas cidades? É, agora está mais difícil. Essa vez, primeiro, porque o Rio está muito difícil, estava difícil com o meu filho adolescente, querendo sair em festa, vai em festa em Santa Tereza, você vê tiroteio na ida, tiroteio na volta, falam, não, não dá, e não dá para deixar dentro de casa. E aí já era uma... E eu falei assim, não, deixa eu ir, porque, assim, ou eu vou agora ou eu não vou mais. Então, ainda estava no segundo colegial, ainda ia ter chance de, de repente, ver a vida aqui e depois escolher se é Rio ou São Paulo. Mas acho que se ficasse lá, é tipo o Mott. O Mott Lerner. Eu percebi que, se eu ficasse lá, ia ficar para sempre. E como foi falar em Rio ou São Paulo essa questão do sotaque? Porque carioca tem mania de achar que a gente fala leite. Ele sempre... Eu, como jornalista, também trabalhei algumas vezes no Rio, e o Renato Machado, por exemplo, era um que tirava muito sarro, dizendo que tinha o sotaque muito italianado. Eu falei, pô, eu não percebo isso. Não, mas você tem. O pessoal não pegava no seu pé. Então, a primeira novela, me botaram no meu final de óleo para tirar o sotaque de Paulista. Na época era a Glorinha Bote Miller, lá no Rio. E aí ela me ensinou umas coisinhas. Por exemplo, o Paulista fala, bota entre o E e o N, coloca um I. Casamento, apartamento, comprometimento. E aí tem que tirar esse I. Então, é apartamento, casamento. Então, não é nem ficar com o sotaque de carioca, mas é tirar o de Paulista, tentar dar uma neutralizada. E acho que eu dei o R também, quando é no final da palavra, se é um R, não R, e aí foi. E eu ouvi você falando para o Jô, em uma entrevista, que tinha problemas de memória também. Eu falei, poxa, mas isso é um problema sério para uma atriz. E todo mundo tem problema de memória, a gente dá mais nos dias de hoje, que você tem tanto desvio de atenção, de foco do celular. Aí, como é que você resolve com o texto, durante a gravação da novela? Então, com o texto nunca foi problema. Eu acho que é um outro tipo de memória. Essa memória de você decorar aí, uma memória curta, essa daí eu nunca tive problema. Agora eu estou começando a ter. Texto nunca foi problema decorar. Agora vem o texto e fala assim, ai, texto, vamos lá. Comecei a ficar com... A nossa peça tem um textão, acho que é uma hora e meia. Nossa, a peça tem um textão. Quando foi, eu falei assim, vou ter que tomar uma ritalina para fazer isso daqui. Mas eu acho que é que é essa coisa, quer dizer, não sei se... Vou dizer que é um músculo que não é, mas acho que tem a ver com a idade, quer dizer, você vê uma de 20 anos decorando, é outra história, agora aos muitos. Mas, na verdade, a boa interação com o parceiro também ajuda, imagino. Isso sim, na presença. Ajuda muito quando falta um texto, quando ou o teu ou do teu parceiro, o que falta, você tem que entender o que foi e continuar. Isso também te dá uma presença muito forte. Nessa peça está muito legal. Eu e o Marcelo, a gente está muito conectado. Estamos ali muito presentes. O Marcelo não é judeu, não é? Não é. Como é que ele entrou nesse mundo? Como é que foi para ele? Ele entrou também... E a gente teve pouco tempo também de ensaio, podia ter tido um pouco mais. Mas ele entrou, a gente ia dando filmes para ele, falando das coisas que tinha na peça, e ele foi embarcando, foi entrando, foi pegando assim... Enfim, quem vê, acha que ele é o próprio israelense. não ficou nada a desejar. Os sotaques, as palavras que falam, a gente está falando super bem. É verdade. Está bem legal. Alguém da plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Sim, temos três. Então, vamos primeiro por aqui, a senhora atrás, depois você, depois você. Está bom? Então, eu acho curioso, eu não entendo por que tem tanta menina jovem, ainda não entendi o que é... Bom, mas totalmente demais, por que não foi ficar fã da Marina Rui Barbosa, da velha aqui? Não, porque eu digo pela idade, por você ter uma... Por causa da interpretação. E o quê? Ah, o casal. Entendi. Mas o que eu acho? Então, eu acho curioso isso, a idade, de ser idade diferente. e eu, sim, eu fico pensando, se eu fosse mãe, eu não sei se eu ia querer que minha filha ou meu filho ficassem, enfim, atrás de uma outra pessoa. Eu não sei como é isso, assim, como mãe, mas quantas vezes eles foram lá no projeto, eu falei assim, mas o que a mãe de vocês fala? Então, eu sempre senti essa preocupação. E eu entendo, assim, eu acho muito legal que, assim, esse reconhecimento, quando você faz um trabalho, e esse trabalho passa, esse trabalho emociona, e as pessoas gostam, isso é muito gostoso. Então, é muito bom. Mas, por outro lado, eu fico pensando que talvez, assim, é uma fantasia que faz, essa coisa, assim, porque acham que eu sou perfeita, que eu sou maravilhosa. E não sou, eu faço erros como todo mundo, entendeu? Então, eu não acho. Vocês já sabem. Mas, assim, essa idolatria, eu acho, eu tenho, eu não gosto de, como é que se fala? De incentivar. Não sei até também, porque agora, que eu estou super religiosa, da religião judaica, e existem três pecados capitais. Adultério, assassinato e idolatria. Então, assim, idolatria não é legal e você não pode também incentivar. Mas, enfim, isso eu estou agora. Vamos ver as outras. Não, mas aí vamos ficar com saudade. Não, mas idolatria não, mas, assim, curtir o trabalho. Vamos ver as outras perguntas aqui. A senhora queria fazer uma pergunta e depois ela ali. Então, eu dei a peça para a Rani Begum, que é uma religiosa, e ela leu antes, porque eu queria saber se tinha alguma coisa que estava errada, que incomodava, que eu não sei o quê. Ela adorou o texto e ela, depois eu tive um encontro com ela, a gente conversou bastante também, que eu queria entender essa coisa da fé. E ela, e ela foi assistir. Agora, na estrela, foi, ela adorou, que aí de novo, também, e eu falei assim, tá bom, Rani, mas me fala alguma coisa para mudar, que não esteja boa. Ela, tá perfeito, tá lindo, é isso, maravilhoso. Então, assim, não incomoda um religioso, não sei de me acharim, porque isso a gente nunca vai ter, um religioso de me acharim aqui, mas, assim, os religiosos daqui, e ela é bem religiosa, não incomoda, pelo contrário. Agora, eu não sei se eles vão ao teatro, mas, se forem, podem ir tranquilos. Acho que, de qualquer forma, o questionamento, ele faz parte um pouco também da religião judaica, é uma religião de muito mais perguntas do que de afirmações, e como, em vários momentos da peça, eles se perguntam, o casal, ela, o marido, o ex-marido, é o embate da vida mesmo, de você se questionar se você está indo no caminho certo, na escolha certa, ou tem que rever a escolha, o livre-arbítrio, voltamos de novo, então, acho que está dentro. Vamos para a sua pergunta. Eu sou uma das pessoas que vi a peça mais de uma pobreza, e eu quero ver mais, e eu tenho uma pergunta a fazer. Eu senti falta, no final da peça, de um bate-papo, os atores, os atores, os atores que eu tinha, os temas que levantam a bola, e tal, porque eu acho que, realmente, a gente sai, eu saí, assim, meu Deus, sabe, talvez, revençando um monte de coisa, e tal, eu acho que também, para um monte de religião, como você falou. Sim. A gente teve, a primeira e segunda apresentação, foi para duas ONGs, e a gente teve bate-papo depois, foi muito legal, foi muito bom. A troca, a gente falar coisas, e ouvir também, foi muito bom. Eu adoraria fazer mais, só que tem horário do teatro, que, enfim, não pode, mas é uma coisa que, que vale a pena até falar lá, para ter, porque eu, depois de toda a sessão, eu ficaria lá, conversando com o público. Muito diferente. Desde a primeira, até a primeira, foi bem contra. E a plateia é diferente, a gente é diferente, a gente fez, vocês viram, não sei, mas... A gente percebeu que mudou algumas coisas também. Já que a gente está se encaminhando para essas questões da peça, que são os valores judaicos também, que são colocados muito ali, eu acho que a gente podia já se encaminhar para isso, que são... Um do roteiro da gente aqui na entrevista da trajetória do História Contada é você abordar um pouco também como você recebeu o legado judaico da sua família e como você passa para os seus filhos. Os seus pais não eram religiosos, vieram para onde? Então, a história da família da minha mãe, meus avós eram poloneses e eles eram comunistas. Minha avó era chefe, me fala se eu errei, mãe. Minha avó era chefe do Partido Comunista na Polônia, não era? Ela era a secretária-geral de uma das... Secretária-geral de uma das células do Partido Comunista, meu avô pregava cartaz. É, Partido Comunista que era ilegal na época. E eles estavam sendo perseguidos por serem comunistas e tiveram que deixar a Polônia porque estavam sendo perseguidos. Primeiro foi, meu avô foi embora, conseguiu dinheiro, mandou para a minha avó e minha avó saiu da Polônia no último navio antes do Hitler invadir. A família toda dela foi dizimada, assim, não sobrou ninguém e ela ainda ficou num campo de trabalho porque o navio teve que parar na França até conseguir depois seguir para a Bolívia. Aí tiveram meu tio na Bolívia, minha avó perdeu depois um outro filho por causa do hospital na Bolívia e quando ela engravidou da minha mãe, eles foram para a Argentina porque ela não queria ter mais filho na Bolívia. E aí foram para a Argentina. Então, minha mãe nasceu na Argentina e com seis anos, quando acabou a guerra, a Polônia virou comunista. Então, eles voltaram para a Polônia para o sonho comunista da vida deles. Acho que foram os únicos judeus que voltaram para a Polônia naquela época. Nossa, realmente. Então, minha mãe conta que ela teve que largar boneca, que teve que largar tudo que tinha e foi para lá. E aí foram para a Polônia e aí depois se desencantaram com o regime comunista e vieram para o Brasil. A família da sua mãe? A família da minha mãe. E o seu pai? E meu pai, os avós deles já estavam, também são de descendência polonesa, mas já moravam na Argentina antes da guerra, já estavam lá. Então, meu pai nasceu na Argentina, se formou na Argentina, veio de férias para o Brasil, conheceu minha mãe e aí acabou lá de se formar e tal e veio para cá e se casaram aqui. Então, sou filha de dois argentinos. E, bom, eles não eram religiosos, eu imagino. Não, nada religioso. Minha mãe, acho que era menos, meu avô era super ateu e meu pai, meu pai, acho que ele tinha mais essa coisa da cultura judaica forte nele. Ele que ia todo ano, uma vez por ano, na sinagoga. Então, a gente ia, uma ou duas, dependendo assim, acho que a gente ia muito por causa do meu pai, duas vezes por ano, lá na sinagoga, nas festas. Mas você estudou num colégio judaico? Não, não, não estudei. Ah, não, no Rio Branco, que é praticamente um colégio judaico, o Rio Jordão, na época. Um pouco. Mas estudei no Rio Branco, daí briguei lá com os B10. E aí fui para o Galileu Galilei, que era um colégio que tinha filosofia, bem mais aberto assim. E aí, depois do Galileu Galilei, fui para o Objetivo. Era muito CDF, era assim... Eu vi uma professora sua falando que você era muito estudiosa, muito aplicada e muito tímida também. Agora, e você frequentava o movimento de chuveni, tipo o SIP? Então, não, aí com, acho que uns 15 anos, a gente fez uma viagem, aí conheci uma amiga, Silmara, que ela ia para um movimento que era o Drora Bonim, em Hood. E aí ela falou assim, ah, está tendo uma Hané, que é um acampamento, está tendo um acampamento, não sei o quê, vamos lá. Falei, ah, não, não sei o quê, vamos. Tinha o que fazer, fui, adorei. E aí fiz um monte de amigos, e foi uma fase bem legal, assim, e era um movimento judaico, também de esquerda, né? E eu era bem riponga, né? Ainda sou, acho que a minha alma é hippie. E nessa fase do Drora Bonim, você foi para Israel, Catar Laranja, como muitas pessoas foram, assim, em programas? Não, não, eles fazem depois, né? Quando termina, eles fazem, que é ficar um ano lá, que é o Chinat, né? Mas eu não fui, porque foi na época que meu pai estava doente, aí eu fiquei aqui com ele. Depois você logo começou. Mas, assim, o que você sente que você recebeu, assim, de herança judaica, de legado, digamos assim? Então, eu acho que eu tenho mais essa coisa da tradição, da cultura, do pertenecimento judaico, assim, do que da religião, que eu não sabia nada, né? Aí, depois, com os anos de minha irmã, ficou mais religiosa, né? Virou Shumar Shabbat, Kacher, não assim super, não ultra-ortodoxa, né? Mas mais religiosa, aí eu comecei a ver um pouco de religião através da minha irmã, né? Mas eu, assim, quando alguém falava de Deus, eu falava assim, você acredita? É um pouco assim, como assim, né? Eu achava, assim, que é como falar com criança que Papai Noel existe. Ah, existe Papai Noel, é. Então, essa coisa, assim, do Deus em cima, olhando tudo, essa coisa do pecado, do não pecado, eu sempre, assim, acreditei muito em energia, sabe? E eu lembro que uma vez eu fui para a Amazônia, e aí pega lá o barquinho, e era um passeio que você via o sol nascer, né? No meio ali das águas, ali do Rio Negro, e aí ninguém lá do grupo quis ir, fui sozinha, eu, o gondoleiro, ele parou, amarrou a canoinha lá no lugar, estava de noite, e aí começou o dia a nascer. Então, assim, estava um silêncio, começou um barulho, que são os bichos acordando, o sol nasce, tudo assim, parecia uma morcressa, o sol nascendo, os bichos, e os cheiros começaram a vir. E, assim, naquela hora eu comecei a chorar de emoção, porque aquilo para mim era Deus, né? Assim, foi claramente, né? Isso, isso, essa natureza para mim é Deus, não um homem lá falando você pecou, você não pecou, né? Mas agora com a Rana eu estou vendo, assim, uma das dificuldades é como fazer uma pessoa com essa fé inabalável, né? O que é essa fé num Deus acredita que tem um homem ali, olhando você e falando, né? Então, assim, achar essa fé foi um grande desafio agora da peça. Ela falou que uma dela é Shomer Shabbat, para quem não sabe, Shomer Shabbat são as pessoas mais religiosas que cuidam do Shabbat, elas guardam o sábado, ou seja, elas não fazem atividades, não se trabalha, não se corta papel, não se anda de carro. Não liga a luz, anda de carro, não fala no telefone. É um momento para estudos, para introspecção, para reflexão, e para concentração. E você disse que a peça, de uma certa forma, te mexeu com você também nesse sentido, de você também se questionar. Então, eu acho assim que eu sou muito personagem do Marcelo, o Zvi, que ele fala assim, eu, Viviane, sou muito isso. e aí eu comecei a ver, talvez, que eu acho que eu meio que assim, briguei também com Deus. Talvez quando o meu pai morreu, eu acho que eu tive um, uma briga lá com Deus. Então, acho que agora tem que retomar isso. E para os seus filhos, você tenta transmitir alguma coisa assim, de judaísmo? Olha, eu acho assim, tem muita coisa do judaísmo, que agora eu estou vendo, olhando, são valores, esses valores, eu acho que são importantes. O você pensar no outro, não matar, não roubar, não mentir, são valores que eu acho que tem a ver, não porque Deus está lá, mas porque eu acredito nisso, eu acho que é isso, acho que a vida é isso, acho que a energia te leva a essas coisas. Então, eu tento passar isso para os meus filhos. A questão de Deus, de não Deus, eu deixo muito com eles. Eu acabei colocando eles em um colégio judaico, porque quando eu fui para o Rio, eles eram pequenos, estavam sozinhas, não tinha família, não tinha, enfim, estava só eu e eles, eu achei que, eu botei no colégio judaico para dar um pouco essa coisa de, da raiz, que eu achei que eles estavam precisando, sabe? De ter uma coisa assim, como se fosse família. Eles estudavam no... Aí lá que eu coloquei, antes eles não estudavam no colégio judaico, porque eu acho que, assim, como eu não estudei, eu acabo não colocando também, mas lá no Rio, eles estudaram no Liesin. Que é o colégio do Ilan Goldfad, o presidente do Banco Central, que, aliás, foi também história contada. Foi também lá do Liesin do Rio. Foi tão bonito, quando ele foi escolhido para ser o presidente do Banco Central, o colégio colocou, com muito orgulho, queremos dizer que o nosso aluno, Ilan Goldfad, frequentou o colégio Liesin. É uma coisa muito legal, essa coisa de orgulho de professor com aluno. E, então, eles estudaram... Aí eu botei eles lá. Primeiro, eles foram em outro colégio, não sei, que era ótimo, eu estava adorando, mas eu botei lá justamente para isso, para ter esse sentimento de pertencimento de alguma coisa, sabe? De não estarem tão sozinhos e tão abandonados ali no mundo. E aí acabou que eles estudam o colégio judaico, falam de religião, falam disso, e eles brigavam um pouco comigo. Mas você não faz isso, você não faz aquilo. Cada um faz o que acredita. Eles te controlavam. Eles brigavam um pouquinho comigo. Mas acho que já fizeram as páginas, já entenderam. Mas eu acho que o valor é isso, acho que é o valor do que eu acredito. Tento muito passar os meus valores, que eu acho que tem a ver também com o judaísmo. E essa coisa de não acreditar. Eu lembro que uma vez meu filho era pequenininho e, numa brincadeira, ele bateu o pescoço para trás e a gente achou na hora que tinha quebrado o pescoço e ele desmaiou. Então, achei que ele tinha morrido. Foi um minuto, não sei quanto tempo foi aquilo ali, mas na hora eu pedi para Deus. Então, assim, não acreditava em Deus, mas eu falei, meu Deus, não faz isso. não sei se ele me ouviu ou se não era mesmo, mas provou que eu não acreditava até a página 2. Você frequenta a sinagoga? Não. Não? Nem nas grandes festas de Yom Kippur? Às vezes, assim, por exemplo, fui agora ver a Fortuna cantar, porque ela estava cantando na sinagoga, aí eu fui, fui feliz, fiquei feliz da vida, de estar lá olhando, vendo ela, assim, posso ir, eu posso não ir, às vezes, quando meu filho quis, eu fui. O culto da... Mas isso é muito interessante também, porque a Fortuna cantou no ritual do Ano Novo, judaico, numa sinagoga chamada Betel, que é uma sinagoga mais liberal. E, para os religiosos, a mulher não pode estar no altar cantando. Então, eu falei para ela, emocionada, Fortuna, você é a única mulher que ficou ao lado de uma Torá, porque isso é território dos homens. Mas isso é muito legal, porque mostra um pouco a diversidade e a riqueza também dessa cultura. Tem mulher rabina, muito pouco, mas tem uma, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. A gente já tem a obra do programa Calhão. Sim, mas é uma coisa assim, pouco aceita, os ortodoxos não aceitam e tudo mais. mas é muito legal. Quer dizer, eu falei que todo mundo que foi ouvir aquela reza com a Fortuna cantando, é um privilégio você ouvir ela cantando a liturgia inteira. É lindo. É lindo. Mas você não é uma idishemame? Tem essa coisa da tradição judaica que a mãe é tipo uma mãe italiana. Eu sou bem idishemame. Você tem cara de ser uma super idishemame. O pessoal fala. Mais do que você, então. Eu sou muito fria, dentro, embaixo da asa, não querer que saia. E eu sou engraçada, no ensaio eles falaram isso também, porque eu nem me dou conta, mas quando eu vejo, eu estou levando lanchinho, estou levando não sei o quê, come isso, come aquilo. Eu falo assim, nossa, idishemame. Sou muito... Tem esse instinto. Uma coisa que a gente não falou aqui... Ah, só uma coisa, mas tem uma coisa, desculpa, que é da idishemame, que é jogar muito com culpa. E isso eu sempre, assim, me policiei e não faço isso com os meus filhos. Não gosto, não aceito, não acho legal, que é muito assim, a religião judaica é muito em cima de culpa também. Então, de dizer que a mãe judia, é que ele come, senão eu me mato. Aí o filho tem que comer, senão a mãe vai morrer. Agora imagina se a mãe morre, a culpa que o menino não vai ficar. Então, eu sempre me policiei muito. Então, sou idishemame, mas não jogo com culpa. Não falo, olha, como você está me fazendo sofrer, meu filho. Isso eu não faço. Não é só religião judaica, acho que a civilização judaico-cristã tem esse problema da culpa. É, cristão também. E a gente não comentou dos seus hobbies, o que você gosta de fazer, o que você gostava como adolescente, hoje, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Hoje estou fazendo quebra-cabeça. Ah, é? Aqueles com milhares de pecinhas? Aqueles com duas mil peças. É. assim, tenho um vício em quebra-cabeça. Teve uns anos que eu estava, parei, porque realmente não tenho vontade de fazer mais nada. Posso passar horas lá. E depois o que é monta? Agora, depois que eu monto, eu desmonto. E que começa? A Lara gosta de passar cola. E aí, para ficar lá, mas vai passar, não vamos pinturar. Falei, pinturar onde? Mas, enfim, acho que... Não sei, já fui de pintar... E ler. Ler. Ler, ler. Adoro ler. Adoro ler. Agora, agora a gente tem que, assim, se policiar, porque você vai deixando de ler, não é? Quando vê, assim, hoje em dia, às vezes, o tempo que você passa no celular, em WhatsApp, respondendo, não sei o quê, Netflix, não é? É, Netflix. Séries, enfim, então, tem que se policiar, porque é muito bom. É muito bom. falo muito com o meu filho, meu filho lia muito, assim, era um menino que, desde pequenininhos, eu lia muito para eles, assim, mas eu lia, deitava com eles na cama e lia, e eles acompanhando do lado, Primeiro eram só as figurinhas, depois, quando começaram a ler, eles acompanhavam e pegaram gosto pela leitura, porque eu acho que era um momento bom do... né? Lia e depois botava para dormir. Então, o Dudu lia, assim, sei lá, vários livros, acho que por mês, né? Agora parou. E eu falei com ele, tem que voltar, porque é um... é uma riqueza, né? É, e é o tempo que a gente mais tem tempo, né? Na adolescência, para ler, que depois você está empenhada em trabalhar. Mas hoje não estão lendo mais. Falar em tempo, eu sei que você fez algumas viagens para Israel também, como foi o seu contato com a Terra Santa? Fiz, acho que a primeira vez, aos 18 anos, fui encontrar essa prima da prima. Aquela da Bolívia? Ah, da Bolívia. Aí fiquei na casa dela um mês. E lá eu conheci tudo, vi, enfim, conheci, fiz a viagem lá pelo país, indo para todos os lugares, depois fui outra vez com meus tios, depois fui agora de novo no bar mitzvah do meu sobrinho, então acho que eu já fui umas, acho que umas três vezes para lá. E é muito legal. Uma delas, a segunda viagem, eu fui para a Polônia, a gente fez uma viagem que a gente foi, conheci a casa que minha mãe morou lá, quando era jovem, a gente foi para os campos de concentração também, e aí de lá a gente foi para Israel, e aí foi quando estava fazendo 50 anos, Israel. E eu lembro que foi muito forte isso, quer dizer, você vê todo o holocausto, e aí quando eu fui lá, eu lembro que estava no hotel, olhei pela janela e vi tudo aquilo lá, e falei, meu Deus, tudo isso só tem 50 anos, aí você toma consciência do que fizeram em 50 anos, que há 50 anos aquilo não existia desse jeito. E como é importante, como, imagina, tudo o que eles construíram, agora são 70, o que a gente, esse Brasil só... O que não é uma vontade política, o que não é educação, o que não é saúde, apesar das guerras, dos problemas, mas acho que a vontade é o que faz. muito vibrante, que muda a cada ano, tem muita cultura, tem muito museu, tem muita coisa para fazer. Muita democracia. É muito democrático. É muito debate de ideia. Não, é uma viagem maravilhosa. Eu me tive recentemente... Pois é, você acabou de voltar. Eu sempre me impressionou toda vez que eu volto, fazia três anos que eu não ia, sempre tem novidades, sempre tem coisas novas, e muita gente, muita visitação, muito evangélico, muito católico, muito armênio. Tenho aqui uma representante da comunidade armênia, minha amiga Elizabeth. Gente, eu queria saber se alguém quer mais fazer uma pergunta antes de a gente terminar. Vamos lá. me ver. Eu ia fazer duas, mas eu ia fazer uma. Olá, mas eu tenho esse cabelo que eu toquei, eu falo sobre o político, mas a gente já deu uma palavra rapidinho. Agora, o mercado está bem aberto para a Netflix, para séries em geral, também o cinema, você falou, tem uma coisa legal, acho que o cinema de independência, como se é no Brasil inteiro, que lá fora dá uma louca. A gente aqui, no valor do canal, simplesmente. Eu queria saber de você, como é que você busca isso, você está com a família. Isso. Porque, não sei se a Globo te impede de fazer uma série fora, porque... Impede. E para você, como é que é? Para sair, como é que a gente gosta? São escolhas. Claro, se você está contratada da emissora, você não pode fazer uma série em outro lugar. Por enquanto, eu não acho que o mercado ainda está para ir. Quer dizer, acho que a Globo, é muito profissional. Quando você está lá, você vê assim, e eles estão investindo, eu acabei de fazer um curso com o espanhol que veio, o Coraza, maravilhoso, quer dizer, eles estão investindo em cursos de interpretação. Uau! Eles chamam lá, sei lá, 20 atores, e você fica em uma imersão de duas semanas com, sei lá, oito horas por dia lá com esse espanhol. Conta para a gente como foi isso. Eu não sabia disso. Foi muito legal, porque é de uma disponibilidade. Quem está lá são atores já consagrados e que estão ali para aprender. Então, você vai para um outro lugar e sem ter que fazer um produto. Você não está lá para... Não são ensaios para você fazer a novela que daqui a uma semana você vai ter que ter. Então, você está lá só para aprender, sem ter que mostrar nada para ninguém. Então, foi bem legal. E, por outro lado, é te tirar de um lugar de conforto. Então, foi muito interessante. Foi uma experiência muito legal. Teve um outro também que é com o Milevics, que eu amo, que é um argentino, que é um coach de atores também, que ele dá um curso maravilhoso. Se alguém... Acho que você um dia tiver oportunidade de fazer um curso com esse Milevics, eu super recomendo, que ele sabe tudo de câmera. Ele fica mais no Rio ou em São Paulo? Aqui em São Paulo, eu não sei ainda que ele fez um curso. Eu sei que, de vez em quando, ele dá uns cursos lá no Rio, de uma semana ou duas, e muda realmente para audiovisual, para cinema, para tela. É incrível o método de presença, de multiplicidade. É muito bom. É muito bom de síntese, simplicidade. Eduardo Milevics. Super bom. Também a Globo chama. Agora, eles estão fazendo preparações também antes de novela com ele. Então, assim, eu estou lá, estou feliz, assim, pelo que eu tenho feito lá. E vamos ver, assim, eu acho que o mercado está mudando, vai mudar. E, não sei, o futuro a Deus pertence. Sim, conseguiria se... É, mas não tenho tantos convites como eu gostaria de cinema, não. Ah, tá, ótimo. Tem alguém escrevendo um roteiro, por favor. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês, a atenção, agradecer, sobretudo, a Viviane, com esse tempo que você nos dedicou para a entrevista aqui no História Contada. Dizer que essa entrevista é feita também junto com o pessoal do Arquivo Judaico, a Deise Perlmutter e a Roberta Sundbrach, que é a diretora do Arquivo, tiveram com você na pré-entrevista. E todas essas histórias contadas, elas vão para o Arquivo Judaico e estão no YouTube e podem ser consultadas por vocês a qualquer momento. Como eu citei aqui, a gente teve o Sérginho Groes, a Didi Wagner, o Ilan Goet, o Dr. Sérgio Simon, a Rita Lobo, o arquiteto que fez aqui essa casa, o Roberto Webb, enfim, uma variedade incrível de entrevistados nesses últimos três anos, o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras. Cada vez que eu falo, eu me lembro de mais algum, eu falo, eu tinha esquecido deste, aquele. Entrevistas muito legais. E o próximo entrevistado, convidado, no mês que vem, é o ex-presidente do Hospital Einstein, que hoje está em um grupo maior de saúde, que é o Claudio Lothenberg. Então, todos vocês estão convidados para o História Contada de Novembro com o Claudio Lothenberg e depois, em dezembro, que aí é uma surpresa. Eu não vou falar ainda. E a entrevista dela também, daqui a pouco, já está sendo transmitida na página da Unibs pelo Facebook. E a gente está transmitindo um pouco pelo Instagram. E pode ser consultada depois por vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. E parabéns pelo seu sucesso. Obrigada pela presença de vocês. E vão ver a peça Amor Profano, essa beleza de peça de que a gente falou. Está bonita mesmo. Aqui no Teatro Vivo. Está. Está bom? Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos